O quarteto que hoje comanda o sucesso da Itamaraty, esse quarteto aqui que comanda este grande sucesso e complementa esse grande arrastão do Maranhão. São os artistas, são os comunicadores, são as pessoas que transmitem alegria, transmitem felicidade. Acima de tudo transmitem emoção e só pode transmitir emoção quem tem coração. Quem não tem coração jamais pode transmitir a grande emoção. Nosso sucesso só depende de vocês. Nós não dependemos do sucesso de outra radiola. Nós não dependemos do sucesso de outro grupo empresarial. Nós dependemos é de vocês. São vocês que nos aplaudem, são vocês que nos criticam, são vocês que exigem, são vocês que agradecem. Por isso eu quero todo mundo com a mãozinha para cima. Assim. Para aí. Para cima. Assim. Isso é sucesso. Este sucesso são vocês. Lá vai. Vira. Super Itamaraty. Vira a bancada. A radiola subredente. Subredente. Super Itamaraty. Uma radiola fantástica. Ame, chebrão. É não, estou na parada, compadre. É para pirar. É para pirar. É para pirar. Super Itamaraty. A radiola subredente. Super Itamaraty. Uma radiola fantástica. Super Itamaraty. A radiola subredente. Subredente. Super Itamaraty. Why you're so pretty high today. Why, why, why you're not here so funny. Why? I can show them no way. I can show them no way. I can show them no way. I can show them all the time. I can show them and cry for me. It's so pretty. É, bota pressão nessa gata ordinário. Chega junto. Chega junto. No clima. Uhul. Vira. Super Itamaraty. Vira isso aí. Vai. Super Itamaraty. Super Itamaraty. Super Itamaraty. Super. Uma radiola fantástica. Vai. Um abraço a turma do Rio, Brasil e São Paulo. Para todo mundo nos clima. Super Itamaraty. Vira. Super Itamaraty. Super Itamaraty. Vai. Ai, legal. o 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